Falemos agora do maior marlinho azul apanhado ao largo de Portugal continental. Grande, de facto, 418 quilos. Foram necessárias mais de 6 horas para o tirar do mar, proeza dos tripulantes de uma embarcação de pesca desportiva decisiva. Quando o mar não faz ondas e se pinta de um calmo azul com correntes quentes, passadas as semanas das marés vivas, é tempo da família dos espadartes. Ficado o isco, a luta é entre o homem e o peixe. Num jogo de persistência, avanços e reculos na linha e muito suor. Neste momento, Hugo não sabe ainda que tem nas mãos um dos maiores peixes apanhados na pesca desportiva ao largo de Portugal. Com a ajuda do skipper, o responsável da embarcação, e do resto da equipa, o pescador não sabe ainda que o risco, o esforço, vai ser compensado. Estás a filmar? Esta filmagem é interrompida com a noite. 6 horas e meia depois, o peixe secumbiu às mãos de Hugo. Sem imagens desse momento, imagina-se a eufúria a bordo, na hora em que perceberam o que tinham tirado do mar. Após o descanso da madrugada e uma manhã de regresso à costa, a hora de exibir o troféu. O mais sonhado troféu da pesca desportiva oceânica. Tudo a força de braço, a única coisa que se fez foi marcha avante e arré para conseguir puxar um bocado. 6 horas e meia. 6 horas e meia. Ainda tenho bolhas de água que... Pronto, ainda estou um bocado nervoso, porque foi o meu primeiro peixe. Estriei-me. Estou farto de filmar a Azuis, nunca deste tamanho. E este, acho que é o fim. Acho que acima disto não há nada. 418 quilos de peixe. Um peso que dá direito a ter o nome na história da pesca desportiva. A espécie não é uma novidade ao largo da costa portuguesa, mas os 418 quilos dão um título aos pescadores desportivos de Sesimbra. É o maior marlin azul apanhado ao largo de Portugal continental, no caso a 70 milhas de lagos. O récord mundial é de 636 quilos, pertence a um brasileiro e foi conseguido em mar espanhol. Fica na dia de aula.